Rapaziada do canal da Integral TV Rapaziada, é o seguinte Hoje eu vim aqui em Piracicaba Sexta-feira, dia de pesagem, dia de matching Como vocês puderam acompanhar Eu não pude competir por algum contratempo de saúde E acabei ficando em Standby Esse ano pra competição Mas como eu dei uma melhoradinha Eu falei, rapaziada, é o seguinte Eu vou estar na frente desse final de semana Cobrindo toda a rapaziada que vai competir Tanto os atletas pró, quanto o amador Então a gente tá aqui em Piracicaba hoje Já estamos no hotel, vamos subir aqui pra avaliar a rapaziada Vê o que que estão fazendo aí Nesses ajustes finais, faltando aí dois dias Pra alguns e um dia pra outros Então a gente quer saber realmente, não só eu quanto vocês Querem saber o que que esse rapaziada tá fazendo De estratégia pra essa finalização Então a gente vai subir no apartamento de cada um Avaliar o físico, mostrar um pouquinho Das estratégias finais pra que vocês fiquem por dentro De tudo que esse rapaziada tá na finalização Valeu, vamos embora Então pra essa pingola aí Tome Eu tô bem, tô bem feliz porque assim E aí, velho Primeira Salve aí pro canal Salve aí pro canal Salve aí, galera Chega aí Vambora É isso, tá bem? Bem, graças a Deus Opa, aqui tá diferente do Porto, hein Aqui tá organizado, mano Aqui é Tá bagunça, tá sozinho aí? Aqui é firmeza, mano, sozinho Top, boa Tá sentindo? Eu tô bem, tô bem feliz porque assim, gente Vem lutando, vem lutando com problema de retenção, né Tudo que você sabe aí Eu já perdi quase 10 quilos aqui Da semana passada pra essa Muita coisa Muita E tipo assim, a cada refeição, a cada cochilo Vai chegando, vai chegando, vai chegando Então vai ser no limite, mas vai chegar Top, e aí tem que pensar como eu agora? Agora tá 89 É no peso É 90 a categoria Eu já tô carbando devagarinho já Já tá comendo Já Comecei hoje a carbar devagarinho pra ir Puxando bem na paciência, né Acho que é isso, fazendo Aos públicos vendo como que tá respondendo, né A preparação Nem precisa É apertar mais Qual foi o último começo que subiu? Último show Foi o Expo ano passado Expo ano passado? Passado Ó, o que dá preparação? Tipo assim Do ano passado pra Expo O que que tu mais sentiu de diferença? Relacionar o físico, o tamanho, a condição Eu Por ter esse problema da retenção Fica como se fosse Como se eu ficasse camuflado Então vai ser uma surpresa pra todo mundo Porque tipo eu tava com Há três semanas atrás Eu tava com quase 110 quilos Muita coisa, mano É Porque tipo Tem que altura? 1,65 Caralho, muita coisa, mano 1,65 E não baixava Tipo você apertava o carro e tal Mas não Eu sabia Eu já sabia por mim Porque eu já competi umas 20 vezes já 10 anos vai fazer já Eu sei que não tinha mais gordura Eu sabia que era Só que parecia que eu tava em off Isso que é foda na Darks Na Integral Porque mano Aqui os caras entendem O Donair Que tá tomando a frente Ele já passou por todo o processo De preparação Sabe como que funciona o atleta E mano Consegue entender realmente A cabeça do atleta Pô, tem alguma diversidade Mano, eu já passei por isso Não sei o que que é Entendeu E a Integral Fora isso A Integral tem todo o suporte pra gente Então Eu particularmente Você e eu acredito Todo o time Não tem nada a reclamar Relacionado a suporte A plano de carreira Eu sempre falo pra todo mundo Plano de carreira é aqui Aqui a gente tem todo o suporte Direcionamento de hoje Vai pra show Qual o campeonato Melhor estratégia O que a gente vai fazer De estratégia Tudo a gente tem Todo o cronograma Então é uma parada Totalmente diferente Dois cavinhos fortes E moral Mano, é uma barriga Muito bom Segurando bem Após muito consciente Boa Muito foda É isso Boa Mano, vou te falar Quando tá normalzinho Faltou Olha lá Faltou a minha Ah, essa aí é sua mesmo Toma Fim grata Tô misturada Foda Essa coisa é igual É isso aí, mano Só alguns ajustes Se puderam acompanhar o Arondão A gente vai tá mano Com certeza aí Toda a torcida Muito obrigado Vai ser o cara Que vai brigar aí pro Amador No Amador E mano, tenho certeza aí Que é um forte candidato Não porque é do meu time Mas como vocês puderam acompanhar Quando o bichão posa Transforma Fica o dobro Então vambora Vamos avaliar o restante da rapaziada Vamos acompanhando Marcha Portico Toma 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 E eu falei assim Mano O cara que vai chegar ali brigando Não vai ser o Porto Porque mano Não é porque é do nosso time Mas o bagulho vem A gente competiu O bagulho vem O bagulho vem pra cima E eu tenho certeza Que vai ser o forte candidato Com fé em Deus Vamos nessa irmão E do tipo assim O último campeonato foi que dia? O último campeonato foi Acho que foi umas Seis semanas atrás Que foi o Mr. Olympia Top E do sentido de diferença Pra lá Foi mais Desse pra cá Foi mais condição Mais condicionamento E mais densidade Os detalhes ficaram mais expressivos Alguém puxou Da preparação de 3 Nessa reta final? Agora na reta final Foi o Hood Boy Que eu vim pra cá Essas duas últimas semanas Mas então Eu acompanhei Eu acompanhei o Hood Estava puxando forte Puxou forte E sempre aquele detalhe Aquele refinamento Ali no finalzinho É muito importante Faz toda a diferença Ser doido Eu falo não só o treino A parte importante em si Nessa fase É a conexão mental É a energia Porque ali só tá funcionando O corpo do cara Mas se o cara Não tá transmitindo ali Não tá com uma pessoa boa Confortável Como se estivesse em casa Não vai Entendeu? Então essa é a parte principal Pra mim Eu exalto isso aí É isso porque ali na reta final A gente sempre tá muito depretado A gente mano Levanta A gente não quer ir treinar Isso Então se tem alguém ali Pra puxar Com aquela conexão boa Familiarizada Com certeza E o Rudman É o cara que tá sempre à frente Um sempre alto astral Além de entender muito É um cara da liga profissional De muitos anos Então ele sabe O que todo mundo passa Com certeza Com certeza Então ali é o irmão Que entende ali Que já tem tempo Anos A gente tem essa conexão E essa é uma fusão Muito, muito sinistra Muito, muito sinistra Eu, ele E o meu treinador Tem nós três Aquele conjunto ali Muito boa E batida Nossa, incrível Trabalhando a mesma ideia Incrível Incrível demais É isso É isso aí rapaziada Como a gente tava fazendo Falando pra vocês O Rudi tava na contenção Junto com o Vitão E o treinador dele Na conexão E esse trio Que com certeza Deu mais que certo Vamos ver o bichão Como é que tá Mostrado pra um palinha Pra rapaziada Porra Palinha o que? Menos de 24 horas Pra subir E com certeza Amanhã vai estar diferente Vai mudar muito ainda Vai mudar bastante Vai Porra Tô ansioso Faz uma peça estreia aí Vambora Puxa Animal Faz o cara trabalhar Bruno No fundo Não é um esporte Tá absurdo Sensacional Nossa O troco dele é impressionante Mas agora as pernas Veio muito animal Que orgulho do bicho Mano O terminal tá cortando De lado Ninguém corta Toda equipe Tudo dividido Tchau 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 Segura muito bem as poses Porque nessa reta final Pra segurar a pose Tem que estar treinando todo dia O bicho é brabo O bicho é muito brabo Tá muito cortado O bicho é que tá? Puxa, toma O bicho é que tá? Parabéns Regalzinho tá entrei Toma Estamos aqui noluio Chegamos agora Pra tomar me para a bicho Tá responsável pelo bicho E aqui eu estou segurando a minha comida Olha o soro Fala aí, rapaziada, como é que está o bichão? Dá uma palinha para esse rapaz aí A gente estava agora no hotel, a gente filmou o Porto O Haroldo, o Vitor já estava aqui Animal Ele fez, deu uma defletada essa semana Para poder encher bem Para o físico dele encostar tanto de costas Quanto estava de frente Era sensacional de lado De frente ele já estava bom há umas duas semanas atrás Ele já estava no palco Quando eu vim aqui ele já estava bom E as costas estavam faltando A gente puxou bastante Sacrificou um pouco do volume da frente Para poder puxar atrás Agora a gente vai encher E agora a gente está no ponto certo tirando a água Para quem não sabe O Donald está cuidando da preparação do Leandrão A gente vem acompanhando há algum tempo aí os dois Então nossa água é muito foda E a gente poderia deixar de mencionar esses dois Porque mano É um cara que vai chegar chegando Como eu falei para vocês no início do vídeo Aconteceu o contratempo com a minha saúde Mas como a gente é uma família aqui na Darkness Com certeza a gente vem para somar E vamos mostrar tudo para a finalização deles Vamos sair daqui e mostrar uma palinha do físico dele para vocês Melhor vivo né A gente prefere um amigo vivo Exatamente Deixa para o próximo Só os irmãos vão lembrar né É guerreiro pra caralho Então vamos embora rapaziada É o seguinte O Victor a gente passou no quarto Não deu para filmar ele Já estava aqui direto Na verdade é que desencontrou os horários Eu vou explicar para vocês O Bruno me mandou uma mensagem muito em cima do horário Eu acho que ele não sabia que o meeting era às 13 horas E às 13 horas eu já estava aqui Na verdade a gente estava puxando o dos meninos antes A lista Aí o Victor ficou por último né Esse aqui é o cara Eu deixei o mais condicionado por último Esse aqui é o cara rapaziada Bem você Tu é o cara então? Tu é o cara então? Esse cara aqui toda vez que eu vejo ele Toda vez que eu converso com ele A primeira coisa que eu falo eu sempre me agradeço Obrigado pela oportunidade Que esse cara aqui fez por mim É sensacional Eu quero o cara Tá bem? Tá feliz? Tranquilo? Cara, mais feliz impossível Essa preparação Depois daquela lá Aquela lá quase morri né? Moleque que puxaram peso no talo Passando fome na guerra Aquela foi trauma Esse aqui Esse aqui é o fenômeno Da Open né? Ele me chamou para comer depois do campeonato Então eu falei Não, eu até vou Mas se você comer 70 pedaços de pizza daí Não né? Eu corto o doce de leite E como é que é o que tu falou lá Que tu comeu lá fora? Um doce lá que chama de... Milka? É o Milka O tal do Milka É o Milka dos sete malucas Não, eu comei só um doce de leite Foi 500 gramas Só isso Cara, come esses dois dias aí tranquilo Tranquilo, doze quilos É perigoso que é porra É o coração Rapaziada Quero agradecer imensamente aí o carinho de todo mundo O último vídeo da Integral Todos os comentários positivos Eu respondi um por um Isso aí é algo que realmente pra mim é muito satisfatório E eu até falei num post meu no Instagram Que isso é a recompensa de um trabalho Que tá sendo muito bem feito E eu acredito que tá atingindo as pessoas Principalmente na parte motivacional Eu recebo muita mensagem E eu acredito que a minha maior missão Realmente aqui Nas competições Pra vocês É trazer essa informação E é trazer essa motivação mesmo É que vocês se motivem Através do que eu faço diariamente Com o máximo da verdade Porque tudo isso aqui que eu faço É com uma sinceridade extrema Pra mim, pro não também Vivemos isso aqui 100% E queremos transmitir isso pra vocês De alguma maneira positiva Que vocês se inspirem E possam continuar sempre além E nunca desistam dos seus sonhos Hoje eu tô aqui Patrocinado pela maior empresa Da América Latina Eu tenho que fazer meus agradecimentos especiais Quem diria que eu estaria aqui E é isso Muito obrigado Tamo juntos É isso aí rapaziada Daqui a pouco eu vou mostrar o físico do bichão Do Leandrão Agora é hora do meeting Vamos Fala rapaziada Seguinte Estamos aqui no hotel da rapaziada Estamos aqui no hotel da rapaziada Em Piracicaba Ansioso Não só eu Mas com vocês Pra verem A estreia do velho russo Aqui nos palcos do Brasil Então a gente tá chegando no hotel Aliás o quarto dele Vamos ver como é que tá o bichão hoje Que ele tá fazendo de diferente estratégia Pra que vocês sigam por dentro Da preparação do russo O maior russo Que existe da história Pisando aqui no Brasil Bora E aí como é que tá o bichão? Tá bem Bem pra caralho né? Ah é Quebrar tudo Quebrar tudo é isso Como é que tá essa reta final de finalização? Você hoje Bora final pro? Não Por que? Eu adoeci Fiquei mal da saúde Usa valeu Fiquei mal da saúde Fude hospitalizado Durante 3 dias Não deu boa vez Tinha usa valeu O que aconteceu? Infecção intestinal Não deu boa 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 Rapaziada Quer saber aí Como que tá se sentindo Essa finalização Primeiro show dele no Brasil Julio Eu quero saber como é que você se sente Mas Espero ver Seu nome da Brasília Como é que você se sente Como é que você se sente? Como é que você se sente? Como você tá se sentindo? Não deu boa Não deu boa Não deu boa Não deu boa Se sentindo Se sentindo? Não deu boa Se sentindo Perfeito Aí É isso É isso É esse o Russo Que a gente tá esperando É porque existe uma A primeira vez ele competindo no Brasil Eu tenho certeza que no direct dele Deve estar chovendo aí De dar rapaziada Principalmente dos brasileiros Comandando motivação O que que mais o pessoal vem te mandando de mensagem O Russo a gente tá com você Quero ver a sua estreia Todo mundo muito ansioso O que que mais o pessoal vem te mandando de mensagem? O Russo a gente tá com você Quero ver a sua estreia Todo mundo muito ansioso Com a estreia Pro Ok O pessoal às vezes confunde muito Acha que esse é o campeonato dele Mas não entende Que esse é só um campeonato regional De qualificação Para pro Pro O campeonato mesmo é o de Campinas Então o pessoal ainda não entende Ele tá sempre tentando explicar isso Porque esse é um campeonato Que ele vai subir Obviamente numa boa forma Mas a forma ideal Ele vai mostrar Na época no outro dia Ele vai ter uma boa forma Mas não vai ter uma boa Mas não vai ter uma boa Isso vai ter um máximo de 85% De 90% Então Você vai ter uma melhor forma 26 de julho Ele tá falando aqui do Neo Que as pessoas Ainda não entendem Mas ele tem falado Que ele vai subir Mais ou menos com 85% Da forma dele Pra que ele esteja Em Campinas Que é o campeonato principal A 100% Mas eles vão ouvir Coisa muito boa É isso que a gente tava falando A gente sabe que A gente rapaziada de casa É como ele falou Não é a forma física 100% Que ele vai chegar agora É O que a gente tá esperando mesmo O 100% dele É Campinas Mas O que ele sentiu de diferença Do último show dele Lá na Rússia Com esse show Mesmo sendo regional Qual a diferença do físico dele Se ele viu Uma evolução muito extrema A parte de condição física De tamanho Porque ele fez uma finalização Com o treinador Junto A Darkin Dando todo o suporte Então com certeza Deve ter tido alguma diferença Como você se sente quando Se você se desvazia Se você desvazia Na Rússia E isso Na preparação Na treinador Na treinador Na jornada Na jornada Na ensaio E assim Agora eu disse que eu me sinto Seu excelente Eu me sinto muito bem Obvio Perfeito Mas Tem dois lados Mas tem dois lados O que eu quero ver E o que eu me sinto Na verdade Tipo como as pessoas estão me vendo A minha forma E como realmente eu estou me sentindo E claro Eu estou me desvazio Com certeza Eu estou bem Mas Estou fraco também E eu estou Mais 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 fraco Digamos assim Eu quero dormir Quer dormir Mas tudo é normal Tudo é normal Mas isso é sempre normal Isso já é esperado Eu não estou sentindo dor nenhuma É só que tem uma pequena Sabe que tem uma pequena Sabe que tem uma grande Sabe que tem aquela Sabe que tem uma Sabe que tem aquela Fraqueza Moleza Que o cara sente Que tem que segurar Até o momento do palco A problema é que As pessoas sempre querem ver Que tudo é bem Ou que as pessoas Tem uma expectativa De nos ver sempre muito Muito bem Mas não é uma realidade Mas não é uma realidade Não tem problema No geral Tudo bem E as dúvidas Na escena A escena A escena A escena A escena A escena Então Mas assim Está tudo bem Ele vai subir no palco Vai estar esperando Com ansiedade A pintura E logo logo Vai mostrar o físico Para todo mundo É isso aí Então Não sou eu Mas como você Todo mundo que está muito próximo Está muito ansioso De ver o físico Eu tive a oportunidade De estar treinando junto com ele É um cara Que além de treinar muito forte Tem um carizão muito legal Um alto astral muito legal É E acima de tudo Ver a Estéia dele no Brasil Acho que não só eu Mas todo mundo que acompanha Integral TV Está muito ansioso Então aqui a gente está praticamente Algumas poucas horas De ele subir E com certeza Tem algum ajuste final ainda Para puxar um pouco mais Eu acredito que tenha Alguma estratégia de finalização E o que que ele vai fazer Faltando essas horas agora Para ele subir no palco É tudo mais claro Tudo bem É uma vez É uma vez É uma vez Mas ele quer saber Qual a estratégia O que ele vai fazer É uma estratégia Que você vai comer Ou o que você vai fazer O que você vai fazer Ou 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 o que ele vai fazer E depois ele vai comer arroz, e depois ele vai fazer fotos do treinador, e depois ele vai falar o que fazer. E aí ele vai mostrando, ele vai falando que tem que ser feito a cada momento, a cada atualização. A atualização é feita praticamente a cada hora. É muito importante esse momento final, porque o físico muda muito rápido, então ele está o tempo todo passando para o Sáez, para ver esse feedback. Então, como ele é um atleta open, ele com certeza deve estar comendo aí desde ontem, ou antes de ontem alguma coisa dessa pegada. Você já comecei desde ontem, tipo, a Gulevoda, e como? Sim, eu comecei a comer arroz. É, eu comecei a comer arroz também. Só arroz. Sua arroz é uma fonte de mamão, né? Só arroz. E o papai, você comecei? Não, só arroz. Sua arroz é um pouco diferente, né? Eu já fiz a preparação com o Sáez, e eu achei que para a digestão ele teria colocado mamão. A forma não está preparada a 100%, por isso, nós podemos nos permitir que ainda há tucariz. Como ele não está focado, digamos assim, focado é a palavra errada, não foi nem a palavra que ele usou. Mas preparado fisicamente 100%, então por enquanto ele está fazendo essa dieta, digamos assim. Fazendo mais o carboidrato, né? Exatamente, exatamente. Aí já para o próximo campeonato, aí vai ver porque já é outro radical, né? Outra pegada. Outro nível de competição. Exatamente. A pessoa com o microfone fala na portuguesa, né? Ah, ah. A pessoa precisa entender tudo rápido e fazer pose rápido. Isso é muito interessante. O que ele se preocupa um pouco é... Não sei como vai pegar. O que ele se preocupa um pouco é na hora do cara ir lá no microfone falando em português, como ele não entende muito, entendeu? É tipo, ele conseguir fazer tudo o que ele tem que fazer de maneira rápida, né? Fluída, digamos assim. E aí a única preocupação maior dele é essa. É, mas aqui é bem tranquilo. O pessoal com certeza sabe do idioma dele, principalmente dos caras da organização. E eu acho que nesse quesito ele não deve muito se preocupar porque aqui eu realmente, não porque eu sou da federação, eu faço parte há um bom tempo. Mas os caras vão com certeza uma atenção. Eles vão saber realmente que não é a língua que ele tá, que ele entende e com certeza vão ter a paciência que ele necessita. Olá, eu sou a Betão, Tipe Nenujam, Patiznas, Peres de Vá. A Lúdia, Vitória, Palma Gael e... E a Muguespa Coelho. Vá ter ajudado. É, ele tá falando que ele tá muito feliz porque sabe que todo o comando da Integral tá aqui. O pessoal tem ajudado, os atletas têm apoiado. Ele sabe que tá todo mundo com o mesmo espírito. Isso deixa ele muito feliz, muito calmo. É isso. É isso aí, rapaziada. Estamos aqui com o velho rosto. A gente conseguiu puxar algumas informações. Não só eu, mas todos vocês que acompanham queriam saber de reta final, de finalização. Agora o bichão vai partir pra pintura. Vocês também vão acompanhar lá. O Braguinha vai estar mostrando o físico desse animal albino. Pra que vocês fiquem por dentro aí da finalização dele. E daqui a pouco, com certeza, se Deus quiser, a gente vai ver esse bichão aí com o overall. E daqui a algumas semanas aí disputando pra poder pegar o cartão profissional dele, que é o sonho de todo atleta. Então, vambora. Vambora. Mano, já o Bruno não baixava. Imagine um peixe desses, falando português, doendo a mesma pegada. Vai ficar de mal. Hã? Ana Maria Braga. Hummm I'm not saying don't rap how you rap, my nigga, but make some shit we can vibe to Sounded like a real nigga handsome Shawty someone wanting that you think a nigga handsome Whoa, telling me she wanted me the hammer Trying to get saved, baby, I am not the answer No, I can never trick on the bitch Unless the bitch is my bitch with a kiss on my lips like I am not a pep with a lip I'm a man with a gift and I'm doing my shit like Tell them other niggas I'm the nigga I'm the man in the city I'm my bank account bigger and my body count bigger That's without a doubt, nigga I'm a hundred steps ahead That's a lot of mouth, nigga That's a lot of clout, nigga What you all about, nigga? What your dollar mouth, nigga? You a boy stout, nigga I'm a big dog Tell the truth I don't get y'all The shit sounding corny Motherfucker, turn this shit off, bro I can't rap I don't know, nigga, Martha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas o mais importante são vocês que nos acompanham, que me acompanham, me ajudam e me motivam o tempo todo. Muito obrigado. Hoje somos o primeiro lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.